Humanos podem ser robotizados? Robôs podem ser humanizados? Será que isso já aconteceu? A gente vai conversar esse assunto aqui na resenha de Eu Robô. Oi, gente! Bem-vindos ao Filosofares, mais uma resenha de livro de literatura, de ficção científica, com temas filosóficos pra vocês. Como eu prometi, todo mês eu vou trazer aqui uma resenha e uma indicação, e dessa vez eu finalmente li e vou falar sobre Eu Robô, do Isaac Asimov. Bom, esse livro é clássico já, né? Ele tem essa configuração aqui dessa organização de contos desde 1950. Mas o primeiro conto, que é o que abre o livro chamado Rob, ele é de 1940. Todos os outros foram publicados posteriormente pelo autor e, em seguida, aí dez anos depois, foram organizados aqui nesse livro. Que não só uniu esses contos, mas também deu a eles uma sequência, uma organização e até uma ambientação única. Bom, o que vocês precisam saber inicialmente pra quem não conhece o livro? Primeiro que ele tá aqui meio reluzindo, né? Porque branco e do prata, então ele, ora, vai aparecer diferente. Segundo, é que ele é um livro que coloca a temática dos robôs em primeiro plano. É um mundo, né, no futuro desse momento aqui. A narradora, ou a personagem, a doutora Susan, que junta essas histórias aqui, ela nasce na década de 80, se não me engano, portanto é o nosso passado, mas é o futuro do livro. E, como vocês sabem, os autores de ficção científica do século passado, das décadas de 30, 40, 50, eles imaginavam que, daí, ao máximo um século, o mundo já teria evoluído o suficiente, inclusive, pra ter viagens a outros planetas, tripulações vivendo em outros planetas, explorando outros planetas e também muitas expedições interestelares, como algumas que acontecem aqui nesse livro. Então, como eu disse, são contos. Nove, pra ser mais exato. E a doutora Susan Calvin é uma psicóloga roboticista, ou seja, uma psicóloga que estuda os robôs, o comportamento dos robôs, é quem vai ligar essas histórias. Ela tá sendo entrevistada e ela vai contando a experiência, inclusive, o que é mais interessante, a evolução da criação desses robôs pela empresa que ela trabalha aqui, que é uma grande empresa de robótica. E, no começo dessas histórias, os robôs são mais simples, eles não falam, eles não são capazes, entre aspas, de pensar, como a gente vai ver em alguns contos mais à frente, e, muito mais, eles não estão tão disseminados assim na Terra. Inclusive, no começo, era muito difícil que a população aceitasse os robôs. Você pode escolher ler os contos de forma aleatória. Você pode ler um ou outro conto, como eu vou indicar aqui no final do livro, que são, pra mim, os que mais se aproximam, assim, de temas filosóficos. Mas o interessante é acompanhar essas narrativas, que vão, sim, te dar muitas experiências diferentes. Essa foi, inclusive, uma das minhas grandes surpresas com o livro, porque eu ri, eu me emocionei, eu fiquei apreensivo. Tem de tudo aqui. Tem aventura, tem suspense, tem muita reviravolta nesse livro, tem muitos plot twists. E é um livro que tem uma escrita muito fácil e, ao mesmo tempo, que engaja e aprofunda bastante alguns temas filosóficos. Então, vamos falar disso aqui agora. Além da personagem, da ambientação, da empresa, até de outros dois personagens que eu não disse aqui antes, que são o Powell e o Donovan, Além de todos esses pontos, existe um pano de fundo filosófico, ético, que vai também amarrar essas histórias. Que pano de fundo é esse? É as tão conhecidas, ou são as tão conhecidas, leis da robótica, que aparecem organizadas pela primeira vez aqui nesse livro. Essas leis, elas regem não só o universo interno do livro, mas também elas são levadas para discussões muito pertinentes, atuais, dentro das áreas da robótica mesmo. E também elas vão aparecer em muitas outras ficções científicas, tanto em livros, como também em filmes, seriados de TV e em outras narrativas. E são elas, a primeira, um robô não pode ferir um ser humano, ou por omissão permitir que um ser humano sofra algum mal. A segunda, um robô deve obedecer as ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. E o terceiro é, um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e a segunda leis. Inclusive, são leis muito lógicas, porque elas são subordinadas umas às outras. A terceira, a segunda e a primeira, e a segunda também a primeira. O que isso significa? Que existe um pensamento ético por trás dessas narrativas, desses relatos aqui, dessas histórias que são apresentadas no livro. Por quê? Os robôs são criados, são criações, são artificiais. Ou seja, eles são, de alguma forma, inferiores aos seres humanos, portanto, são feitos também para servi-los. Só que no momento em que a gente tem uma tecnologia que é capaz de levar essa robótica a desenvolver-se tanto, que o maior medo do ser humano é aquele medo de uma narrativa anterior a essa, de um século atrás, a esse século, que é a narrativa do Frankenstein. Aquilo que a gente costuma chamar de complexo de Frankenstein é a ideia de que o ser humano acaba construindo tantas tecnologias que, em algum momento, essas tecnologias se voltam contra ele. Não é difícil pensar sobre isso em tecnologias mais simples, por exemplo, o celular, a televisão, algum tipo de maquinário. Será que essas invenções também, em alguma medida, não estão voltando-se contra nós, roubando nosso tempo, roubando nossa alteridade, roubando, inclusive, as nossas emoções, a nossa auto-imagem. Quantas coisas foram modificadas e até mesmo foram voltadas contra nós a partir da criação de algumas tecnologias. E aqui no livro, essas criações são levadas ao extremo, porque são robôs que se aperfeiçoam cada vez mais e, interessante em alguns contos, são até alguns robôs que se auto-aperfeiçoam a ponto, inclusive, de se confundirem com os seres humanos. Algumas coisas, alguns temas que aparecem aqui no livro são, de fato, muito filosóficos. Primeiro, como eu disse, tem esse fundo ético, porque cada um deles vai explorar uma ou duas ou todas essas leis aqui da robótica a ponto de esticá-las ao máximo, testá-las ao máximo para ver se realmente elas funcionam e se elas realmente têm uma lógica de existir. E, por outro lado, também porque cada uma dessas vivências desses robôs, como eu disse, que vão se auto-aperfeiçoando, eles nos levam a pensar o quanto que, essa pergunta que eu fiz lá no começo, nós, seres humanos, também nós estamos ficando cada vez mais robotizados, ou seja, distanciados de alteridade, de pensamento, daquilo que alguns podem chamar de alma, aquilo que nós temos de mais transcendente a nós ou que dá alguma espécie de sentido humano à nossa vida, e, por outro lado, o quanto que alguns robôs, e a gente já vê isso também hoje em dia na criação de alguns robôs muito inteligentes, acabam se configurando ou se organizando ou se comportando como uma espécie de seres humanos. É claro que é aqui que entra a grande pergunta. O que é ser humano? Porque se um robô emular um comportamento humano, se ele for capaz de chorar, se ele for capaz de se afetar por alguém, se ele for capaz de desenvolver, aspas, uma inteligência, um raciocínio lógico, isso faz dele também um ser humano? Existe um conto aqui muito interessante, que é o plot da história, é você tentar descobrir se é aquela pessoa que está conversando ali com o personagem, durante todo o conto, é um robô ou não? Inclusive, você fica preso a essa dúvida até o final da história. Mas eu quero elencar aqui outros contos que eu gostei, tanto da questão por trás, quanto da narrativa. O primeiro deles que eu quero trazer aqui é o primeiro do livro, que é o Rob. Ele é interessante porque ele discute a relação entre uma criança e um robô, inclusive, é o robô mais simples daqui, porque ele não fala, mas ele é uma espécie de cuidador dessa criança. E esse robô, ele desenvolve, na verdade, essa criança, desenvolve um grande afeto por esse robô. E aqui, uma das questões a ser trabalhadas é, será que nós somos capazes de continuar sermos humanos ao desenvolver afetos por máquinas? Ou será que esses afetos, eles têm que ser medidos, tamponados ou até eliminados, como os pais dessa criança tentam fazer durante a narrativa? E é sob o olhar dessa criança que nós somos levados a pensar, esse robô é uma coisa ou ele é uma pessoa? Outro conto que eu indico, ou que eu gostei também nesse livro aqui, é o chamado Mentiroso, com exclamação. Nesse conto, existe um robô que desenvolveu, e os cientistas não sabem porquê, a capacidade de ler mentes. E aí, ao mesmo tempo que ele está lendo a mente das pessoas, eles estão tentando, essas pessoas estão tentando descobrir por que isso aconteceu, e como que eles vão eliminar esse tipo de capacidade do robô, uma vez que a sociedade também não aceita, nem os próprios cientistas aceitam o robô que lê e mentes. E ali, no entrecho da história, acontece que ele arruma uma grande confusão, porque ele começa a contar algumas mentiras para os personagens. E aí, uma grande pergunta nesse conto, eu não quero entregar toda a história, o que é ferir alguém? Porque ele trabalha muito com a primeira lei da robótica, o robô não pode ferir alguém, né? Então, se ele não pode ferir alguém, será que a ferida é algo que só pode acontecer na carne, na violência, no físico? O que é uma ferida espiritual? O que é uma ferida na alma, nos sentimentos? E aí, para não ferir o sentimento das pessoas, esse robô começa a mentir e arruma uma grande confusão. Só que a questão aqui, depois colocada pela própria psicóloga ali dos robôs, psicóloga comportamental, a doutora Susan, é que, ora, ao mentir para um ser humano para que ele não se fira, você está fazendo o que, por consequência, ele se fira ao descobrir a verdade. Então, o robô acaba entrando num dilema lógico que acaba empurrando aqui para o desfecho da história, eu não quero contar, mas é um conto muito interessante para discutir justamente esses limites entre sinceridade, verdade, mentira, e o que é também a ferida humana. E o último conto que eu indico aqui é o conto que é o mais aclamado do livro, inclusive é o que eu mais gostei também por ser o de tom mais filosófico, chamado Razão, já trazendo aqui no título. O robô aqui desse conto, Razão, ele começa a questionar a sua existência, ele começa a perguntar de onde eu vim, se eu existo, perguntas muito próprias ali de um desenvolvimento até intelectual, né? E aí ele chega à conclusão de que se ele existe, desculpa, de que se ele está pensando, ele existe. E essa referência direta ao Descartes, ela aparece no conto de forma bem explícita, porque alguém ainda fala e esse robô virou um Descartes. Mas aqui, todo o processo ali de descobrimento da mente, do cóssego de Descartes, ele é mesmo parecido aqui com o do robô, só que ele leva a algo que o Descartes também chegou, que é a ideia de que existe uma inteligência maior do que nós, ou seja, existe Deus. E aqui no conto, o robô não acredita que os seres humanos fizeram ele, porque pra ele, uma coisa inferior a ele, não pode ter feito ele, que é superior, mais complexo. E ele começa a criar, entre raças, uma religião entre os robôs que começam a prestar culto a um robô maior, a uma inteligência maior que dominava a todos. Também não vou entregar muito mais o plot da história, mas eu indico demais essa história pra debater essa questão da autoconsciência como uma prova da existência de si, mas ao mesmo tempo como que nascem as religiões, como é que o ser humano pode ser manipulado, será que, o que que é ser mais perfeito, menos perfeito, e o quanto também, tem um debate muito interessante também no final sobre como que a religião e até de alguma forma a filosofia enxergam a morte. E pra não deixar de citar, eu vou dar mais um bônus de um conto que eu gostei bastante, é o último, não vou falar muito sobre ele, mas a temática é interessante. Política ou sistemas políticos, robótica, e será que a inteligência artificial, será que a tecnologia é capaz de nos ajudar a construir um mundo mais justo e um mundo melhor? Bom, você já conhecia o livro? Você já leu algum desses contos ou já leu ele inteiro? Conta aqui pra mim nos comentários o que você achou se você já leu e se você se interessa se você não leu ainda se você se interessa em lê-lo. Diz pra mim e a gente pode continuar a conversa aqui nos comentários. E se você gostou do conteúdo, eu acho que sim porque você chegou até aqui, eu vou deixar passando aqui embaixo a chave do nosso Pix. Se você quiser apoiar o nosso projeto Filosofários em tantas coisas que a gente tem feito por aqui, você pode enviar qualquer valor pra essa chave aqui. Eu tô deixando aqui em cima um vídeo também de literatura e filosofia pra gente continuar essa conversa dentro dessa temática da filosofia dentro dos livros que eu tô trazendo cada vez mais aqui pro canal. Ah, e aqui do lado também vão aparecer outras formas de apoiar o canal, as nossas redes sociais e outros lugares que a gente também pode se encontrar. Por hoje é só. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima e tchau, tchau.